Olá meus amigos e minhas amigas, olha a dica de hoje, como fazer um pilarzinho, aqui vai ser um telhadinho, vou mostrar para vocês como fazer um pilar agora, primeiramente gente, vocês vão ter que arrumar dimensões, aqui eu já fiz, já enchi isso aqui, vocês já tem outro vídeo falando, aqui gente, vocês vão aqui que eu estiquei uma linha, essa linha aqui, ela ficou aqui afastada do pilar, porque aqui vai ter que envolver com concretos, então vocês tem que deixar afastada, esse pilar nunca pode ficar assim encostado da linha, afastado para pegar um concretinho, aqui ó, o que que eu fiz, olha só, aqui ó, eu pedi aqui, eu já tenho outro vídeo mostrando que aqui eu medi essa coluna, aqui eu estiquei a linha, o que que eu fiz, lá vai ter a tábua do pilar, né, então eu já coloquei aqui uma taubinha aqui, aqui ó, para que, para ficar um espaço aqui, como se fosse a tábua, quando eu encher, que eu tirar a tábua do pilar, vai ficar assim ó, vai ficar aqui ó, entendeu, na hora da linha aqui ó, vai ficar assim, para na hora que eu tirar, o pilar ficar igual isso aqui, rentinho, na mesma linha, aí ó, eu peguei dessa linha agora, para cá ó, aqui para cima, olha só aqui, eu deixei aqui o encaixe, para eu encaixar a viga aqui dentro, essa viga vai, eu vou cortar 15 da viga, e a viga de 30, vai ficar 15, 15 passando aqui por cima, então, esse encaixe ficou grande, depois eu vou chumar por baixo, aqui ó, eu puxei mais ou menos aqui assim ó, eu já medi, deu 2,15 o meio da minha viga, porque a metade da viga vai ficar por cima dessa, dessa lá, então, eu puxei aqui ó, 2,15 para essa linha, aqui ó, 2,15 para a linha aqui embaixo ó, puxei 2,15 para a linha aqui embaixo aí ó, 2,15, certinho, aqui gente, no pilar, olha aqui ó, aqui também ó, essa clima aqui ó, eu coloquei aqui ó, o rapaz mostrando de pertinho aqui ó, vocês viram que eu coloquei uma tábua, quer dizer, essa linha vai ocorrer aqui também, aqui eu já tirei o nível gente, para quê? Para mim fazer isso aqui ó, eu vou medir, lá na frente ó, vamos lá, da linha agora, para essa, eu já deixei aqui esse encaixe aqui ó, eu vou medir da linha, para esse encaixe aqui, aí aqui no pilar, olha aí ó, aqui eu já fiz lá, já medi da linha, aí eu vou medir, o tanto que deu da linha para cá, agora eu vou medir, agora eu vou medir da linha, certo? Da linha, lá para cima, e eu vou achar a medida da caixa, que eu quero desse lado, então ó, aqui a caixa já está pronta ó, eu já fiz aqui a caixa ó, já fiz um lado, entendeu? Agora eu vou cortar aqui direitinho as dimensões, por exemplo, aqui ó, eu medi, eu medi dessa linha para cá, eu medi, eu medi 2,15, entendeu? 2,15 que deu, aqui ó, aqui gente, eu vou pôr certinho aqui ó, eu vou pôr aqui 2,15, certinho aqui ó, entendeu? Por exemplo, cada pilar é uma medida, aí o que é, se lá deu 2,15 do fundo para a linha, então eu vou medir aqui ó, 2,15 para a linha também ó, para a linha ó, entendeu? 2,15 para a linha aqui ó, ó, vou medir aqui ó, 2,15 para a linha, aí chega um pouquinho mais para aqui, moleque, olha aí ó, lá deu 2,15, entendeu? Para a linha, então aqui também deu 2,15, então para mim saber o tamanho da caixa, eu vou fazer isso aqui ó, deu 2,15, então eu vou até essa taubinha aqui ó, então deu 2,45, então a minha caixa é 2,45, então eu venho aqui ó, eu, agora eu já sei como é que é, eu pego aqui ó, meço aqui ó, e vou serrar aqui ó, com 2,45, aqui eu vou fazer o encaixe da madeira como eu quiser, esse aqui gente, já é um parque legal, aqui gente, eu já fiz o encaixe aqui ó, rapaz, vou mostrar um pouquinho mais pertinho aqui ó, ó, eu peguei o encaixe aqui ó, eu deixei 4,15, entendeu? Por que que eu não centralizei? aqui gente, por causa da ferragem, daquela viga lá, que estava atrapalhando, aí eu tive que deslocar um pouco, mas se você quiser deixar no centro, pode deixar no centro, é só você medir o centro e cortar, aqui eu deixei 4 centímetros, o ferro vai passar por aqui, entendeu? Cortei aqui certinho, cuidado gente, com a serra mármore, cuidado com isso aí ó, entendeu? Isso aqui é perigoso, se for usar, você tem que saber o que está fazendo, não aconselho ninguém que use serra mármore, entendeu? Eu estou usando, mas o bom é serra circular, tá bom? A minha serra circular, ela está em casa, eu não trouxe, mas aqui é perigoso demais, muito cuidado, tá bom? Vou terminar de fazer a caixa. Eu já fiz o encaixe, certo? E peguei, cortei aqui o tampão, cortei o tampão aqui certinho, ó, cortei o tampão, cortei o tampão, aqui vai ficar certinho aqui ó, agora é só pôr no lugar e pregar, e eu pôr as gravatas, tá bom? Se você não quiser usar gravata, você pode usar aquele arame, laçando daqui para o outro lado, eu tenho outros vídeos, como eu hoje estou sem furadeira, eu vou usar gravata, se eu tivesse com a furadeira aqui, esqueci em casa, eu tenho duas furadeiras e mesmo assim esqueci, ó, era só furar um buraco a cada 50 cm aqui ó, e pregar os pregos e amarrar, que automaticamente os pregos dessa tabla que é repregar, não deixar mais abrir, certo? E o arame não deixa abrir também, tá bom? Olha só aí, tudo preparado, você está vendo aqui a linha que eu falei ó, essa linha tem que ficar livre, certo? Olha aqui ó, rapaz, mostra aqui que perto tem aqui a linha, ó, a linha, foca aqui bem na linha, por favor, ó, essa linha tem que ficar livre, ó, essa linha tem que ficar livre aqui ó, porque, eu já falei porque que ela tem que ficar livre, então aqui ó, agora você vai, depois você vai pôr aqui o plumo, ó, 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 você vai pôr aqui depois, tem que ficar assim no plumo, certo? Aí antes disso, você vai conferir aqui ó, ó aqui, o rapaz vai mostrar aqui dentro aqui ó, ó, vocês viram que eu deixei aqui ó, ó, o céu vai ficar longe aqui ó, certo? Vai ficar longe aqui, e aqui gente ó, aqui eu vou regular direitinho aqui ó, ó, você viu que ficou aqui ó, ó, aqui e aqui ó, ó, aqui o céu tem que ficar aqui, aí você, para você ter uma ideia, antes de você fazer o, você pregar essa folha aqui, você já põe no plumo aqui ó, olha só aqui ó, também aqui ó, ó, rapaz vai mostrar o plumo aqui ó, aí ó, já põe no plumo aqui, desse lado aqui ó, então tá mais ou menos, para quando você for pregar, tá no plumo já, ó, tá legal, aqui do mesmo jeito aqui ó, aqui também você põe aqui no plumo aqui ó, o rapaz vai mostrar o plumo aqui ó, entendeu? Pega assim de frente aqui por favor aqui ó, essa parte aqui ó, isso por favor, isso para o rapaz ver, ó, olha ó, entendeu? O plumo tem que ficar assim ó, então essa caixa aqui, já está quase legal no plumo, agora eu vou pôr essa frente aqui pregar, e vou pôr as gravatas, aí depois eu faço o processinho de pôr no plumo e o escoramento, tá bom? Aí é outro passo, vamos lá. Olha só, eu esqueci de falar para vocês, entendeu? Preguei um preguinho aqui ó, mas antes de você mexer com a tábua, eu já não tinha regulado direitinho aqui ó, rapaz vai mostrar aqui mais de pertinho aqui ó, eu tinha regulado aqui de pertinho aqui ó, então aqui eu ponho a tábua de cada lado, certo? E vou pregar aqui ó, vou pregar aqui nessa aqui ó, ó, para que? Para que a minha tábua não sair mais ó, 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 a minha tábua aqui não vai mais sair mais do lugar aqui ó, ó, porque eu preguei na outra, certo? Então não tem risco de ela desregular, porque está legalzinho. Aqui desse lado também aqui ó, ó, vou pregar aqui dos quadros, olha aqui ó, ó, é aqui dos quadros, aqui você pode dar até dois pregues assim, se você quiser, aqui os pregues estão meio torto, aproveitar os pregues do patrão, né? Olha ó, entendeu? Então a tábua está, está bem pregadinha, então aqui gente, não tem aquele perigo da coluna deslocar e encostar no ferro, entendeu? Ela vai ficar formadinha do rei que eu deixei, ferro dos quatro lados. Vamos lá! Aqui já tem prego travando essa tábua nessa aqui, aí eu vou pôr essa gravata, essa aqui eu ponho deitada, porque aqui é pouco espaço, não tem como selar, entendeu? Isso aqui é garantido, eu posso tirar o piloto depois e mostrar para vocês, se vocês querem ver, vocês já viram a minha coluna. Essa aqui não, devido aqui ser um pouco mais larga, que o rapaz vai mostrar, aqui é vinte, aqui é trinta, então eu vou pôr assim ó, eu coloco assim, elas, agora se vocês puderem pregar todas assim, é melhor ainda, certo? Eu não prego porque é mais difícil, você tem que pregar por dentro, aqui não, aqui é bem mais fácil, eu só ponho aqui ó, eu só ponho aqui, gente, às vezes eu fico sem dúvida, porque é muito ruim de pregar prego assim, atrapalha muito assim ó, ó, a luva atrapalha demais, ó, você só pregou aqui ó, aqui é pinos, a madeira é bem macia mesmo, ó, aí aqui eu dou dois, um prego, dois, é bom dois, para ficar melhor, ó, para não abrir, olha só, maravilha, às vezes eu estou sem dúvida, porque é muito, é muito ruim pegar com luva, aí eu pego, certo? Eu estou sem dúvida aqui ó, para pregar prego, o bom é óculos ó, o óculos tem que ter, porque pode, pode voar alguma faisquinha no seu olho, estando de óculos, estou aqui ó, eu venho aqui ó, aponto aqui o prego, certo? Devagarinho aqui ó, pronto, aí eu vou e tiro o prego, que eu não vou, eu não vou deixar o dele aqui, que eu também não sou bobo né, aí eu vou por aqui ó, ó, tiro de perto aqui ó, então não tem risco nenhum para a gente se machucar, quer ver mais uma vez ó, eu venho, eu venho aqui ó, aponto aqui o prego ó, 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 e tiro ó, 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 não tem perigo gente, de jeito nenhum, porque com a luva é muito ruim de tirar, olha ó, apontei ó, ó, entendeu? Então assim por sequência ó, aí eu vou aqui em cima ó, do mesmo jeito, ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, 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 automaticamente eu tenho que tirar a mão ó, porque eu tenho que por aqui embaixo aqui ó, 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 eu tenho que segurar aqui ó, ó, então não tem como eu machucar a mão, se a mão está aqui embaixo ó, ó, aponta aqui ó, aí eu tiro para cá ó, tem que ter muito cuidado, ó, sempre com capacete óculos, luvas, botas, entendeu? Só apontar aqui ó, ó, tirou o dedo lá de perto, e martelo nele, o rapaz vai dar uma voltinha aí no pilar, para ver como é que está ficando, ah, um detalhe eu esqueci, sabe por que que eu, aqui ó, pode bem abrir aqui, sabe por que que eu não cortei no centro? Porque eu quero encostar aqui nesses ferros ó, o ferro vai para cá e eu quero que esse pilar venha encostar nesses ferros que eu quero travar aqui com outro ferro aqui dentro, tá bom? Olha só, estou terminando aqui, certo? Agora é a hora do plume, embaixo ó, não vai sair mais, porque está travado, aqui ó, aqui embaixo, aqui ó, por favor, aqui ó, mostra aqui, por favor, aqui ó, aqui embaixo ó, não vai mais sair, está travado, então eu vou aqui para cima, aqui ó, olha o plume como é que está, então aqui ó, eu cortei aqui ó, calcei aqui na parede, aqui ó, aqui ó, entendeu? Lá ó, está calçado por baixo, então aqui não vem mais de jeito nenhum, eu fui cortando ó, de pedacinho em pedacinho aqui ó, o caibo, ó aqui ó, fui cortando de pedacinho, tirando um centímetro, até chegar no plume lá e aqui ó, então tá beleza, então agora é só esperar do outro lado, está no plume, e do mesmo jeito dos quatro lados, tá bom? Olha só aqui ó, então aqui, já está no plume, ó, coloquei aqui ó, preguei do lado do outro, ó, no plume, ó, o plume legalzinho aqui ó, aqui gente, essa travessinha aqui ó, eu não prego, eu deixo um espacinho aqui de um metro, para me pôr o plume, esse lado aqui, é fácil de pôr o plume, porque toda essa estaubinha aqui, é a mesma espessura, então você, é só pôr o plume legal, que não tem problema, você põe aqui ó, fica no plume legalzinho, entendeu? Maravilha, então aqui está quase terminando, essa, essa escola desse lado, eu não vou nem pôr, aqui eu vou pôr a viga aqui dentro, ó, pôr a viga aqui, vou encaixar e vou travar com a própria viga, tá bom? Mostrando para vocês logo, logo, olha só aqui ó, aqui em cima, eu coloco aqui em cima, e vou descer no plume, o plume está certinho aí, qualquer coisa, eu vou regulando aqui ó, ou eu baixo, ó, olha, ó, até dar certo, então deu certo aí ó, ó, agora deu certo, então eu vou pregar aqui ó, aqui deu certinho, então eu venho aqui com o lápis, e vou riscar aqui ó, certinho aqui ó, por baixo aqui ó, vou tirar aqui ó, e vou riscar certinho aqui ó, ou então eu vou riscar aqui ó, vou riscar aqui ó, aqui eu cortei, eu coloquei no plume aqui ó, é por isso que eu desço a estaubacinha, porque fica mais fácil eu pôr no plume, né, coloquei, ó, cortei aqui, coloquei aqui a madeira, e aqui por cima eu risquei, quando chegou no plume eu risquei, aí depois eu fui, eu preguei pelo risco, automáticamente pôr no plume, agora eu vou para o outro lado, olha só aqui ó, eu escolhi a madeira lá na, lá na coluna, ó, o rapaz mostra lá, lá na coluna ali ó, ó, na coluna, entendeu? Aí aqui eu cortei chanfrado ó, para dar certo, como eu já escolhi o outro lado, e eu já sei que está no plume, então aqui fica fácil, ó, é só apontou aqui ó, apontou, apontou aqui ó, opa, entortou o prego, o capimê não está bom não, hein, está ventando gente, vamos para ventando, entorta o prego, ó, se ventou o prego entorta na hora, ó, aqui não pode, ó, pronto, está escoradinho, agora é só jogar a concreta nela, certo? Está feita aí a armação, olha só minha gente, então, o pilar está terminado, escoradinho, aqui no meio não precisa pôr escora, porque já escondei aqui em cima, lá embaixo está escorado, então está legal o pilar, vamos conferir o pilar agora, ó, então, quando terminou o pilar, você vem aqui ó, confere o pilar aqui ó, então o pilar está legal aí ó, ó, só, ó, só esse pilar aqui ó, 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 o rapaz está mostrando bem de pertinho aqui ó, vem aqui embaixo e mostra o que o pilar falou aqui ó, aqui ó, isso, por favor, olha ó, o pilar está legal, agora vem para cá ó, o pilar também está legal, aqui desse lado também aqui ó, entendeu? vai mostrar aqui também ó, o pilar está legal, certo? ó, olha ó, ó, só, ó, só assim aqui ó, olha ó, mostra aqui em cima também, minha mão está encochada, está bem aqui ó, então, está legal, fiz os encaixos aqui ó, legalzinho, enchi o pilar, faltando ali uns 30 centímetros, agora estou fazendo concreto aqui ó, e vou terminar de encher, olha aqui ó, eu aqui já deixei aqui, coloquei uma madeira, quando eu estava enchendo gente, eu coloquei esse pedacinho aqui de madeira aqui ó, ó, coloquei esse pedacinho de madeira aqui do dentro do concreto, depois tirei ó, encaixei ali ó, a viga já, já ficou assim ó, está pegando, olha ó, entendeu? todinha ali em cima, aí fui aqui ó, olha só como é que deixei, isso aqui foi tudo agora à tarde ó, eu comecei isso aqui, era duas horas, é, três, duas horas, fiz o pilar aqui, entendeu? olha, não abriu nadinho ó, nadinho, nadinho, nadinho ó, não abriu nadinho ó, olha só, nadinho do pilar, do jeito que eu fiz aqui ó, aqui também já fiz aquilo ali ó, o encaixe também, é bem amarradinho, mostrar para vocês como é que está aqui assim, o pilar, vou mostrar para vocês ó, o pilar está bem, está bem escorado aí ó, escorei aqui com quatro madeiras aqui ó, em cima não precisa mais do que isso ó, quatro madeiras no pluminho, legal, ó, coloquei aqui a escada, vou subir aqui, seguro aqui ó, nessa escada não precisa de segurança, olha ó, o que é que eu fiz gente? ó, preguei prego, aqui dentro para encher de concreto ó, olha ó, aqui também, desse lado aqui ó, prego também ó, aqui está aqui o serro ó, encaixe, olha onde está ali o concreto aí, agora eu vou acabar de encher, então gente, olha ó, deixei aqui legalzinho, para vocês verem como ficou bom, então, é assim, não tem segredo, aí aqui em cima como não tem jeito, de pregar madeira, vou amarrar uma rama aqui ó, dando a volta todinha aqui, aqui olha só, coloquei prego, vai dentro do serro aí ó, mesmo jeitinho de lá gente, então depois que encher isso aqui, vai ficar bacana, olha que legal, ó mais uma vez aí ó, que legal aí ó, dois likes na certa aí, no mínimo aí, dois likes, ali eu vou completar agora com massa, porque deixei sobando um pouquinho, então tá beleza, olha só meus amigos, quase escuro, conseguimos colocar as ligas, olha aqui ó, mostra para você, os encaixes ó, encher, não vazou nada gente ó, mostra para você aqui, deixa eu ver aqui câmera, deixa eu mostrar aqui para eles aqui dentro, entendeu, ó vou mostrar aqui, aqui como é que ficou gente, olha só, olha só que maravilha aí ó, cheinho ó, pilar cheinho, olha essas madeiras aqui gente, eu não posso tirar antes, de uns 5 dias, eu tenho que esperar uns 5, 6 dias, o bom que fica uns 10 dias aqui, porque aqui ó, vai ficar aqui ó, vai ter desencaixa aí ó, então não posso mexer, porque eu vou bater aqui, uns 5, 6 dias, olha só, então é isso aqui gente, ó, não vazou nada, não abriu nada gente, olha aí ó, do jeito que eu faço aqui gente, olha aí ó, maravilha hein, entendeu, olha só aí ó, quase de noite gente, olha esse que nós colocamos aqui ó, esse encaixe aí legal ó, tudo no prumo, se depois vocês quiserem que eu faça um vídeo, para vocês, da coluna sem, sem a madeira, para serviço ficou no prumo, então olha só, então o segredo é esse gente, por serviço andar rápido ó, é que ó, aquele encaixe que eu mostrei ó, ficou até demais, o que é que acontece, eu coloquei, essa madeirinha quadrada aqui ó, é um, é um ponta leite ó, quando eu estava enchendo a live, eu coloquei lá ó, coloquei sobrando, agora eu vou só preencher, fiz aqui ó, já fiz o encaixe lá na viga ó, a viga passou direto ó, entendeu, olha só, então, olha só que legal aqui, maravilha ó, eu mostrei como é que fez, ali tem aquele encaixe, nós vamos encher ainda, aquilo lá não está cheio ainda não, nós vamos encher ainda, certo, é para nós acabar com isso aqui hoje, para ficar travadinho, ok? Pois é minha gente, vamos bombardear esse canal aí de like aí, vamos fazer o canal crescer, 140 mil, conta com a sua inscrição aí, com o seu like, foi, tchau, tchau gente, até o dia,